Vai! Vai! Vai, Sérgio! Começaram! Sai, vou desligar o motor! Espera! Ligar pra quê? Deixa filtrando, anta! Vai parar de esquentar! Agora ele vai desligar! Depois eu... Não vai desquentar! Depois eu ligo, amor! Vai! Já não adianta de novo! Você acha que sou foda? Vai ser que tem graça, mano! Vai ser que tem graça! Vai! Vai! Joga a bola! Não, mano! Vai! Vai! Caraca! Chegou a desligar o botão da piscina! Ai, gente do céu! Depois da piscina tá limpinha! O que que eu vou fazer? Vou chamar uma amiga pra vir aqui em casa! Pra nós curtir a piscina junto! E fazer alguns videozinhos pra vocês! Se você vai gostar, já deixa o seu joinha aí! Pra mais vídeos... Ah, uma amiga! Vou ver quem que eu vou chamar! Não sei ainda! Vamos jogar? Quando? Não sei também! Essa semana! Essa semana? Aham! Gente, se você vai gostar, já deixa o seu joinha! Já vai se inscrevendo! Mas quem que é? O que você quer saber, cara? Eu não posso saber! Quando eu vim aqui em casa, você vai ver, cara! Vai ficar de perguntação! Nossa! Não é da sua conta! Não é da sua conta! Aí, gente! Deixa essa... Não é da minha conta! Vai vir aqui, né? De conta de quem? Da tua conta que não é! É minha convidada! Eu tô na minha casa! Eu vou voltar aqui também, não vou! Nossa casa! Para de jogar essa bola que vai pegar meu celular e vai estragar! Gente! Vai fazer vários vídeos para vocês! Na piscina! A gente vai comprar as coisas! Dá para você parar? Então, quem vai vir? Você não tá vendo? Sai daqui! O que você quer saber quem vai vir? Eu não posso falar que vem comigo! O que você quer saber quem que é? Não é da sua conta! A gente vai... Você tá meio estressada! Tá! Vai fazer o... É minha aqui só para fazer o quê? Para sair? Para gravar! E para o jogo fazer contra o jogo! Ah! Mas sempre que você vai gravar, você pega e some! Você vai para sair! Ah! Eu vou na praia! Eu vou no mercado! Eu volto depois! Só a noite! Deixa aí outra! Ah! Você que é minha amiga! Você que é minha amiga! Eu vou chamar minha amiga para pegar a piscina! Para a gente fazer alguma coisa aqui! Ah! Então eu tenho que passar para o mercado para comprar algumas coisas, né? Uma cerveja! Ah! Que legal! Eu estou aqui na piscina sozinha! Você não vai no mercado! Senão eu quero um peitice! Porque para mim agora que é minha amiga! Você quer ir no mercado! Como não? Você não vai tentar aqui! Porque eu vou te botar aí para a rua! Ah! Para de! Para com essa bola aí também! Para de ciumeira! Para de ciume! Ah! Ciume! Você é para mim ciume! Está ficando com a minha cara! Ah! Desliga isso aí! Você tá... Desliga nada! Não! Porque como assim? Como assim o quê? Tá! Eu não... Quando está aqui eu não passo! Como não? Vai vir gente aqui! Vai vir mulher aqui! Você vai ficar aqui enfiado um monte de mulher! Vaza aqui! Não faz o problema! Eu vou ficar lá embaixo de uma cervejinha! Ah! Tem! Você vai entrar na mão e virar! Vaza! Já trabalhou! Está de férias! Está de férias! Está de férias! Está de férias! Não está aqui! Eu queria ir. Por que você tira essas botas? Eu não sei o quê! Não faz o problema! Eu falei! É um cara chato! Eu não faço nada! Toda vez meu! Toda vez é isso! Ai! Que maravilha! Nem sei o quê! Ah! eu vou postar esse negócio aqui tá, tá estressando tá fazendo star? que star? que star? nem é star olha quem tá fazendo star é star sim gente, eu vou encerrando esse vídeo por aqui que eu já me estressei já isso aqui ó, a piscina está limpinha aí não vai ter uma água, não vai ter nada tem que comprar tudo eu vou fazer um churrasquinho eu vou fazer um churrasquinho mesmo e que seu marido seja um bonito sombrio que drama que coisa feita pra sair tá, tá gente chega de palestada chega de palestada vai